O time do Lagarto Futebol Clube treina forte em uma semana bastante movimentada. Isso porque, num domingo, a equipe de Nardélio Rocha irá enfrentar um jogo decisivo na cidade de Tobias Barreto, diante da equipe do Amadense. Se vencer, a equipe do Lagarto estará classificada para o quadrangular final do Campeonato Sergipano de Futebol da Série A2. Diante de um sol forte na tarde desta terça-feira, o técnico Nardélio Rocha reuniu a sua equipe, à beira do gramado, para uma conversa que durou cerca de 25 minutos. O objetivo é deixar os jogadores tranquilos e cientes da importância do jogo do próximo domingo diante do Amadense, fora de casa. Para não depender de ninguém na competição, o time do Lagarto só precisa de uma vitória no domingo em Tobias Barreto. A gente está se preparando. Hoje é o primeiro dia de trabalho, a gente tem mais quatro para trabalhar. Vamos trabalhar bem esta semana para a gente fazer um grande jogo lá e não ter surpresa. A gente necessita das nossas próprias forças e vamos lutar para que a gente possa sair de Tobias Barreto classificado. A gente precisa de um grande jogo lá e não ter surpresa. A gente precisa de um grande jogo lá e não ter surpresa.